Terminando de descer a Serra do Rio Molha em direção ao município de Massaranduba Uma tobata saindo Pronto, agora vou adentrar a cultura do arroz Por todos os lados Arrozeiras Esta grande quantidade De arrozeiras garante o título da capital do arroz Ao município de Massaranduba Olha o tradicional Japão Muito importante Para a cozinha Alemã Com o frango Caipira E o molho Dá um excelente jantar colonial E aí, chegando Se aproximando da sociedade a Ribeirão Gustavo Por aqui ficava a Companhia Jensen antigamente Aquela do Sr. Guilherme Jensen Havia muita criação de porcos E de gado leiteiro nessa região Que hoje foi substituída pela cultura do arroz E é aqui que acontece hoje Justamente a festa O tiro feminino Da sociedade a Ribeirão Gustavo Aqui a escola Edimundo Kukenberg Abandonada E de fronte a igreja evangélica Luterana No Ribeirão Gustavo E aí